Quebrei o teu prato Tomei a sala, já fiz tua mala, por no corredor Eu limpei minha vida, te tirei do meu corpo Te tirei das entranhas, fiz um tipo de aborto E por fim nosso caso acabou, está morto E jogue a cópia da chave por debaixo da porta Para não ter motivo de pensar numa volta Fique junto dos teus, boa sorte e adeus Quebrei o teu prato, tranquei o meu quarto Me vi o teu licor Arrumei a sala, já fiz tua mala, por no corredor Eu limpei minha vida, te tirei do meu corpo E tirei das entranhas, fiz um tipo de aborto E por fim nosso caso acabou, está morto Jogue a cópia da chave por debaixo da porta Para não ter motivo de pensar numa volta Fique junto dos teus, boa sorte e adeus Boa sorte e adeus Boa sorte e adeus Boa sorte e adeus Amém.